Já posso chegar passando um vídeo? Manda ver, manda ver. É que dialoga muito com isso que o Fernando estava falando agora, né? Dessa picaretagem de querer destruir o Estado, que a extrema-direita é a única coisa que eles sabem fazer, né? Destruir o Estado, caçar direitos e é isso, né? Pregar a individualização, seja em todos os campos possíveis. Tem muito a ver com o que a gente conversou ontem com o Rubens Casara também. Quem não viu a live, fica aí o convite, que foi a live, foi um dos melhores papos que a gente já teve aqui, cara. Foi muito bom. Vou botar aqui, ó. A gente está subindo trechos, né? Estamos subindo trechos aqui. Ah, deu trecho pra caramba, inclusive. Mas aí o que eu quero mostrar é o novo... É o atual maior picareta, né? Pelo menos da América Latina, do mundo, não sei. Isso, tá se misturando. O Fernando estava falando de destruir o Estado e muitas vezes essa galera, ao menos, disfarçava, né? Quando pleiteava um cargo público. Humilhei não, cara. Olha isso. Eu não vou dar spoiler, não. Tá em espanhol, mas, pô, tá escrito aí... E todo mundo aqui é fluente em portuñol, que eu sei. Então dá pra entender. Amo! Amo ser o topo dentro do Estado. Sou o que destruiu o Estado desde dentro. É como estar infiltrado nas filas inimigas. É a dizer, a reforma do Estado tem que fazer alguém que odie o Estado. E eu odio tanto o Estado que estou disposto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre a minha pessoa como meus seres mais queridos, que são minha irmã e meus perros e meus pais, com tal de destruir o Estado. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. Tem quase um orgasmo, né? Ao falar que quer destruir o Estado. O objetivo desse cara parece que é transformar a Argentina numa grande zona de livre mercado. sem taxa, sem moeda, né? Porque ele quer dolarizar. E é isso. A Argentina vai virar um grandissíssimo Dutch Free. Parece que o plano dele é esse. Pra mim é mais um Mad Max do que um Dutch Free, né? É, um Mad Max. Exatamente. É um Mad Max, assim. Porque vai ser aquela... Já é, né? Eu tava vendo... Tá, um show de horror, né? Já é. Os caras... Até na matéria que eu critiquei aqui do Fantástico, a mulher falando que o pessoal gosta de comer carne. Não é só compra carne de segunda ou terceira agora. Vai ser assim, entendeu? Destrói o Estado, cara. Você vai colocar o quê no lugar? No mercado? Mas ganha uma estupidez. O turismo tá acabando completamente. A gente aqui em casa mesmo, que a gente fica viajando aqui na maionese, né? Ah, não. A gente quer ir tanto pra Argentina, conhecer Buenos Aires, como a gente quer ir, como a gente quer ir. Hoje em dia, a gente já mudou pra ir pro Uruguai, não é? Ah, é. Não, a Argentina ficou cara, né? Imagina. Não tem sentido. Os caras tão na merda. Não saíram da crise, mas a Argentina ficou cara, entendeu? E cara pros próprios argentinos, né? É, pois é. Principalmente pra gente. Tem gente que tá ganhando dinheiro. Tem gente que tá ganhando dinheiro. Quem tá ganhando dinheiro, isso é o que a gente tava falando, né, Claudinho? É 1%, é os 3%. Quem tá ganhando dinheiro no mercado financeiro, quem tá ganhando com essa destruição do Estado, né? Porque se ele vai destruir o Estado, ele vai vender empresa, vai sucatear os ministérios. Isso aí, as pessoas vão começar a oferecer serviços mais vagabundos, né? Mais do que o Estado, né? Porque o Estado também tem serviços muito vagabundos. Mas semana passada, quando tava com crise de gás lá, crise energética, indústria, meia ação do Pará, foi a Petrobras que salvou ele, cara. Foi, não foi nem a estatal deles, foi a estatal nossa, né? E ele que ficou a campanha inteira falando que ia se afastar da gente. E é isso, né? Cada vez mais, esse neoliberalismo que a gente tá vendo, eles querem o Estado de resseguradora apenas. De resseguradora. Hoje eu vi até... Vai lá, vai lá. É uma piada que tem a ver com esse desmonte de Estado, né? E muito com esse pânico moral que a extrema-direita tá fazendo pra se eleger. Eu vi uma piada, não tão engraçada, porque ela é até meio dramática, que o povo do Paraná votou no Ratinho Júnior pra não ter banheiro unissex nas escolas, e ficaram sem as escolas, porque ele privatizou tudo, né? Então é uma semi-piada, né? Porque é trágico. Rir é somente o que resta. Não, mas é isso que os caras estavam falando que... Outro dia eu tava ouvindo o Mendo Delírio em relação ao Rio Grande do Sul, né? Eu vi um vídeo do... O vídeo não, né? O Mendo Delírio é áudio. Eu tava ouvindo o áudio do Sebastião Melo e ele falando que a Manuela Dávila e o Porto Alegre ia virar Venezuela, que as pessoas iam comer cachorro, que iam perder suas casas. Foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, né? Graças à incompetência dele mesmo, que teve várias negligências, teve uma tragédia natural, mas se provou que o cara não tinha cuidado nenhum com um período... Tem até um vídeo da Manuela falando que durante a campanha que era necessário um trabalho forte pra se prevenir acidentes climáticos, como enchentes e tudo. E o cara falou isso e realmente foi o que aconteceu, entendeu? Mas esses dias a gente tava vendo o Band News e tem aquele cara que faz o... Como é o nome daquele jornalista, amor? O que faz o Buemba Buemba junto com... Megali. Megali. E aí eu fiquei muito indignada, porque o Megali tava conversando com uma repórter que tava ao vivo em Porto Alegre e aí falando que o dinheiro que o Lula tá fazendo pra liberar as casas, 140 mil reais, em bairros melhores, mais nobres, não conseguiria comprar. E aí a palavra voltou pro Megali e o Megali falou assim, ah, gente, mas também hoje em dia, com 140 mil reais, não compra uma casa, né? Porra, cara! O governo tá liberando 140 pau pros caras comprarem uma casa. Não dá pra comprar uma casa, mas dá pra comprar uma casinha. E foi o que o Lula falou. Todo mundo vai ter a sua casinha. Quem ficou sem casa vai ter a sua casinha. E pô, que governo que dá 140 pau assim, gente? Ah, Bolsonaro ajudou muitas pessoas, né? E, gente, 140 mil até dá pra construir uma casa se não tiver a pressão da especulação imobiliária em cima, atroz do jeito que a gente vê pelo Brasil inteiro. E aí é engraçado, né? Esse papo de vai virar Argentina, vai virar Venezuela, o Guedes fez essa falsa previsão, né? No final de 2022, depois que o Lula tinha vencido a eleição. E tá aí, em 2023, a gente passou o Canadá, virou a nona. E agora a gente passou a Itália e viramos a oitava maior potência, né? Do mundo. Com a alta do PIB, com a atualização da alta do PIB que veio também agora essa semana. E é isso. A diferença de retomar o Estado, né? Nem vou colocar o governo Lula de agora como sendo um grande estadista. A pessoa dele até representa isso muito pelo que ele já foi no passado. Mas, bom, tem política do Haddad de hoje, que é também o que dá pra fazer. E é isso, né? Bastou alguém olhar pro pobre, botar o pobre no orçamento, que o país volta a crescer, cara. Volta a crescer. Parece que é mágica a gente diminuindo o desemprego, a gente com alta do PIB, a gente com queda de inflação. E queda no desemprego, né? E as pessoas continuam reclamando e colocando defeito onde não tem. Porque, não, tudo bem, tem lugar que tem defeito. Mas nessas coisas não tem defeito. Então, cara, acha o lugar certo pra colocar defeito.